Eu já comecei há uns tempos que é tão fã, tão fã que até criou um programa de rádio na internet. Ele já cantou comigo uma vez em palco e ele canta muito bem. E ele estava por cá hoje e eu gostava de o chamar aqui e pedir para ele um grande, 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 grande aplauso. Um grande aplauso para o Manuel Campos. Boa noite. Tudo bem, Manuel? Está tudo. Tenho um fato igual. Eu tenho um grande especial por ele porque ele é um fã já há muitos anos. Ele canta muito bem, não vê, não é um favor. Ele canta mesmo bem. Eu até às vezes tenho algum receio de me convidar e digo, isto, eu penso ali que não vou para o Algarve, isto é, está um bacalho. Mas olha, que idade é que tu tens hoje, não é? 17. Pois, eu tenho 36. Aí está. E sigo então com 19. Exatamente. 19, 20. 21. E portanto, tu teres 17 anos. O que eu tenho que ser concluído? 14. 14. 19. Está sempre igual desde os 14 anos para uma das enganadas ou não sei. Então, olha, não houve ensaio, mas ele conhece as minhas canções melhor do que eu, eu acho. Por isso que é isso que é coisa que vai por a mim. Pode ser? Pode ser. Então aqui vai. E podem acompanhar com essas fotos e acertou-me de assistência. O que é isso? Tá? É isso que eu tenho que ver com essa sonha. É isso que eu tenho que ver com essa sonha. É isso que eu tenho que ver com essa sonha. É isso que eu tenho que ver com essa sonha. É isso que eu tenho que ver com essa sonha. E hoje aqui estou Com o mesmo olhar E essa criança já não sou Mas só assim O mesmo de sempre No mesmo caminho De olhar e docente Como era em mim O mesmo de sempre Pela mesma estrada Com a amizade De dor e saudade Não muda em nada A gente sabe que passou E já me disfarça E hoje eu estou Com o mesmo olhar E você ainda sou A Deus agradeço O mesmo recebe No mesmo caminho E hoje eu ainda sinto Como era em mim O mesmo recebe Pela mesma estrada O amor é um estrado Na toda a saudade Não morra em nada O mesmo recebe No mesmo caminho E o olhar inocente Como era em mim O mesmo recebe O mesmo recebe Pela mesma estrada O amor é um amizade O amor é um saudade O amor é um amizade O mesmo recebe Obrigado Eu queria te agradecer Eu queria pedir um forte, forte aplauso por este senhor aqui, que é para mim o melhor que temos em Portugal. Obrigado. Eu queria que o Manel veio a propósito de Paris para descobrir este espetáculo. Eu sei que ele é muito, muito fã, que canta as minhas canções o dia inteiro e para mim é muito bom. É um puto, depois é um puto, com esta idade, com 17 anos, e eu sei há quanto tempo é que tu me admiras e é uma forma de atribuir o carinho que ele tem por mim, convidá-lo aqui porque sei por ele é um prazer enorme, portanto peço que ele um grande grande aplauso para ele. Está bem. É perigoso. Convidar este tipo de pessoas é perigoso. Uns roubam alguém... Ah, foi. Bem, gostava de recordar...